Yo, zaunitas! Bem-vindos a mais um Lengas do Solo Queue! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma runa tão quebrada, mas tão quebrada, que você era obrigado a jogar com ela em todas as partidas, ao ponto de que você entrava na partida e era comum ter 10 pessoas usando ela. Talvez você não saiba o que foi o Thunderlord desse Kree, mas eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre o seu legado. Hoje a gente vai falar sobre o decreto do Sr. Trovão. Se eu gostei é muito importante, então já deixa ele no começo do vídeo, apoia esse conteúdo, não esqueça de se inscrever no laboratório e pra começar vamos explicar como funcionavam as runas do League of Legends antigamente. Antigamente o League of Legends não tinha só um sistema, uma página, ele tinha dois sistemas separados. Um era de talentos, que te dava buff, por exemplo, 4% de velocidade de movimento, 3% de roubo de vida, velocidade de movimento quando você causa dano, biscoito, as runas, por exemplo, do vermelho, do azul ficar mais tempo e assim por diante. Tinha até algumas que te dava ouro. E, bom, você ganhava 1 ponto de talento toda vez que você upava. No caso, antigamente no League of Legends você era limitado a ficar somente no nível 30, o que significa que você tinha 30 pontos pra você colocar nesses talentos, que no caso eram as runas de antigamente. E, bom, você colocava geralmente 12 pontos em uma página e 18 pontos em outra página, pegando uma runa principal, que seria que nem as quintessências que a gente tem hoje em dia, e aí elas te dariam um buff. E uma dessas quintessências, o nome dela era Thunderlord desse Kree, ou Decreto do Senhor Trovão. É importante falar que também existia uma página de runa em si, que te dava estatísticas, e eu sei que isso pode estar sendo meio confuso, mas é que a Riot removeu as estatísticas base do League of Legends e colocou como aquelas runas menores, que te dão velocidade de ataque, armadura, vida, e até mesmo dano, dependendo do campeão que você está jogando. Então, eles diminuíram bastante a diversidade de League of Legends quando eles fizeram essa mudança. Mas, por que essa runa era tão forte? Por que todo mundo jogava com ela? Porque era comum você entrar em uma partida e ter literalmente 10 pessoas jogando com ela. Se liga só, essa runa fazia com que seu terceiro ataque, quando você estivesse batendo num campeão, tá? Porque senão funcionava contra monstros da selva, senão, pelo amor de Deus, né? Seu terceiro ataque ia causar um choque, e esse choque ia ser em área, não ia ser só em um campeão do tipo de adversário. Esse choque ia causar 10 de dano por nível, ou seja, no nível 18 ia causar 180 de dano mágico, mais 20% do seu dano físico, mais 10% do seu AP. Então, se você tivesse 500 de AP, e você tivesse no nível 18, você já ia causar mais de 250 de dano, mano. Somado, por exemplo, seu dano físico base. Mano, era um dano absurdo. A gente tá falando aqui de uma runa, que a cada 3 ataques você causa 250 de dano mágico no adversário. E o tempo de recarga era bem alto, era 30 segundos. Mas, mano, o que fazia essa runa ser forte era o poder de All-In que ela tinha no começo de partida. Porque ela tinha dano base, e ainda por cima você somava, né? O seu AP e o seu AD, os dois juntos, não era só um de cada vez. E comparado às outras runas, como Fervor de Batalha, que hoje em dia a gente chama de Conquistador, ou até mesmo a runa de Roubo de Vida, que eu gostava muito, que virou agilidade nos pés, você não tinha opção. Era isso ou isso, você só jogava com essa runa. Chegou ao ponto que, tipo, Suporte e Janna, por exemplo, que não tem nada de dano, ela simplesmente pegava essa runa, porque só o fato dela jogar o W e dar um ataque básico e jogar o Q no adversário, já era o suficiente para ela causar um burst em cima dele. Então, essa época do League of Legends foi muito confusa e complexa para ele. A Riot, ela teve que nerf essa runa diversas vezes para tentar fazer com que os jogadores escolhessem outras runas, que no final das contas, né, acabaram também tomando um rework completo. Bom, eu sinceramente sinto saudades dessas páginas de talentos, porque eu gostava muito da mecânica de você poder fazer tantas escolhas diferenciadas. A Riot até meio que tentou emular isso quando eles atualizaram o sistema, porque antigamente, como eu disse, você podia ter 30 pontos, né, para colocar em páginas, e você colocava 18 pontos em uma página pegando a runa principal, e os outros pontos você colocava nas outras, né. E você poderia, por exemplo, separar esses pontos e pegar todas as páginas. Então, imagina só, você poderia fazer um build no League of Legends que envolvesse utilizar determinação, precisão, dominação e inspiração. Você podia usar essas quatro páginas ao mesmo tempo, obviamente não pegando as quintessências, mas pegando as principais runas que você acha. Você podia pegar uma de cada, por exemplo, igual acontece no Odd Rift, que você pode escolher várias runas de várias páginas e não fazer uma especificamente, sabe? E era muito divertido, porque, por exemplo, se você fosse um campeão que não explorasse muito bem uma quintessência, como, por exemplo, o Thunderlord, né, que fazia você dar choque, ou o Fairford de Batalha, ou o Bloodlust, que te dava roubo de vida, né, que no caso se transformou na agilidade nos pés, se você tivesse com um campeão que não poderia... Por exemplo, o Singed, né, que não encaixa muito bem com essas runas de qualquer maneira, você poderia estar escolhendo outra coisa, você poderia estar colocando pontos de vida e etc e tals. Eu gostava, porque você podia fazer uns builds insanos, por exemplo, como você tinha as estatísticas liberadas também, porque você podia colocar, por exemplo, 5 pontos de vida, 5 pontos de dano, 5 pontos de velocidade de ataque, 5 pontos de armadura, você podia fazer umas paradas assim antigamente. E aí você podia, por exemplo, fazer um build que envolvesse você começar, por exemplo, com 300 de vida a mais, sabe? Porque você tirou os pontos de dano e colocou todos os pontos em vida. E isso era muito divertido, era muito legal você tentar fazer coisas diferenciadas. O pessoal chegar e falar, ô louco, por que esse Volibear tem 800 de vida no nível 1? E era muito engraçado essas reações. Obviamente não era nem um pouco competitivo, e, bom, enfim, eu até prefiro esse novo sistema porque você não tem que comprar. Porque antigamente, né, você tinha que gastar uma grana violenta comprando as estatísticas separadamente. Hoje em dia não. Você simplesmente tem lá a sua runa, coloca os seus pontinhos e aí você decide se você vai ficar com vida, se você vai ficar com armadura, se você vai ficar com dano e assim por diante. Eu particularmente prefiro o sistema atual em relação à monetização. Mas, eu gostava muito da diversidade que o sistema antigo podia te dar. Embora que, como eu tô mostrando aqui pra vocês, não é tão diverso assim, visto que a maior parte das vezes as pessoas utilizavam o Thunderlord. E, bom, o Thunderlord, de certa forma, ele foi mantido no League of Legends. Porque, hoje em dia, ele tem a sua inspiração, né, o Eletrocutar, que dá a página de dominação. E eu não sei por que o Eletrocutar, ele nunca fez o mesmo sucesso, sabe? Talvez seja por causa do dano que ele causa, que não chega nem perto do dano que o Thunderlord causava. Então, eu imagino que isso pesou bastante na hora de escolher. Ou, talvez, no fato, né, de que a página de dominação talvez não tenha estatísticas tão interessantes pra campeões em geral. Porque, como eu disse, o ponto principal da página de Thunderlord antiga é que você tinha o biscoito nela, por exemplo. Você tinha penetração de armadura ou de resistência mágica, dependendo de onde você escolhesse. e você tinha velocidade de movimento. Enquanto na página de dominação, você não tem nada disso. E a única coisa que tinha em relação à velocidade de movimento, o roubo de vida, a Riot removeu. Inclusive, na próxima atualização, a gente não vai ter mais, né, a roubo de vida lá, daquela de destacar. A gente vai ter agora um negócio que vai te dar ouro. Então, eu sinto que as runas de dominação não são tão legais, embora as runas principais delas sejam muito legais. Tipo, eu gosto do Eletrocutar, eu gosto daquela colheita lá e tal, é um negócio divertido, mas eu ainda sinto falta um pouco de como funcionava antigamente. Ou será que eu estou sendo saudosista? Porque eu sou muito saudosista nesse canal, né? Eu sempre estou falando de coisas antigas, eu sempre estou lembrando, ah, nossa, porque era muito melhor antigamente, não sei o quê. Mas, de certa forma, eu sinto que a gente evoluiu, né? E, bom, enfim, está aí o vídeo de hoje. E agora eu te pergunto, você jogou League of Legends durante essa época do famoso Thunderlord desse Cree, que deixava as pessoas perturbadas e que era escolhida em 100% das partidas? Bom, escreve aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Tem outros dois vídeos na tela que você pode acessar e assistir também. E a gente se vê depois. Tchau, 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 tchau.